Olha só, 100%, exatamente 11 horas. Isso, honestamente, foi meio que incrível ter salvado numa hora redonda, mas... Yeah, nós só temos os últimos chefes para a gente enfrentar aqui. E eu me lembro de, tipo, o Emperor Ring ser potencialmente o maior problema em termos de chefes finais aqui, então. Yeah, eu estou curioso para saber se eu vou precisar de mais de uma tentativa para derrotar ele. Sinceramente, me esqueci completamente de como a luta contra ele funciona a propósito, afinal. Mas, é, escaneando isso aqui... Olha, isso aqui é simplesmente o núcleo de energia. Agora o Emperor Ring vai se formar em volta do núcleo ali. Novamente, acho que simplesmente se a Samus imediatamente iniciasse um Screw Attack para lá, isso, ou não, provavelmente os tentáculos aqui iam causar, atrapalhar ela, se a gente iria bater ali, etc. Mas, yeah, sem dúvida alguma o Emperor Ring tem um design, sem dúvida alguma. Yeah, ele parece realmente abstrato, mas é. Ok. Alvo está pegando energia, elimine isso e etc. Ok? E aqui nós temos a cabeça do Emperor Ring. Ok? Múltiplos tentáculos, elimine os tentáculos. Ok, agora... Qual será a melhor... Ah! Faison! Melhor coisa a se fazer aqui, utilizar tiros do Light Beam, ou simplesmente mandar ver com a Nihilator. Porque... Caça B, a Nihilator é bem teleguiado, mas sem dúvida alguma não é a melhor coisa do mundo. Talvez o Super Mísseis seja melhor... Eu não sei. Vou simplesmente sair spamendo a Nihilator e vamos ver o que eu vou ganhar com isso. Caça B, isso aqui foi bastante eficaz. Ok, então agora eu atinjo o núcleo de energia com Super Mísseis. Ok. Eu me lembro que tem uma parte dessa luta onde a melhor coisa a se fazer é utilizar o Screw Attack contra o Emperor Ring. Só que eu não me lembro qual fase da luta é isso. Mas, peraí, será que... Hum... Eu realmente estou em dúvida aqui sobre se utilizar Seekers é uma estratégia válida. Porque, yeah, considerando a quantidade de pontos fracos ali, eu acho que... Ok, eu acho que aquilo não atingiu literalmente nada. Então, deixa pra lá. Vamos simplesmente meter a Nihilator em todo mundo aqui. E é isso. Isso se chama o Aniquilador por um motivo. E, tipo, o jogo está fazendo eu recuperar alguma coisa ali conforme... Meu! É um saco você, tipo, ir pra trás ali, que é algo inteligente. E você simplesmente ser atingido por Faison ali. Realmente algo frustrante. Ok, eu estou perdendo a energia pra caramba aqui, como vocês podem perceber. Certamente não é algo nem um pouco legal. Ok, maravilha. Hora de acabar com essa parte da luta. Pimba! Seguido de Pimba! Aê! Eu disse seguido de Pimba! Ah! Não dá pra cair... Ele basicamente causa o mesmo efeito que os Razzbids fazem. Ok! Não! Oh! Isso foi péssimo! Ok, tudo bem. Vamos retornar ao Spam aqui. Te contar, viu? Te contar, viu? Isso é simplesmente a pior coisa. Ok! Tudo bem. Tanto faz. Acontece. Eu vou conseguindo munição de vez em quando. O Emperor Ring realmente não está me dando muita munição aqui. E eu estou começando a achar que eu vou simplesmente acabar morrendo nessa fase da luta. E isso vai acabar sendo inevitável. Eu estou levando dano demais aqui. Eu sei que tem uma fase de Morph Ball. Se eu não me engano, dá bastante em termos de drops para a gente. Só que eu não me lembro exatamente como as regras da luta funcionam ali. Mas tome essa! Ok! Primeira parte da luta se foi. E aqui nós estamos na parte Morph Ball. Onde tem gás tóxico e... Ok, novamente eu tenho que acabar com tentáculos aqui. Eu acho. Ok! Certo, está se regenerando. Pontos fracos. Ok, então. Simplesmente. Exploda os pontos fracos. Mas primeiro... Yeah. Eu tenho que... Ok. Primeiro eu tenho que atacar. Aí depois tentáculos aparecem. Será que Power Bombs são inteligentes de se utilizar aqui? Não temos uma ideia. Não sei se tipo... Eu tenho que atacar os tentáculos. Ahn... Ok. Definitivamente atacar os tentáculos faz parte disso aqui. Saco é quando você é atingido aqui, mas tudo bem. Pera aí. Acho que... Ok. Você simplesmente tem que ficar aqui até isso aí e aí você utiliza bombas. Ok. Tudo bem. Eu entendo agora as regras que eu não tinha entendido. Ok. Um se foi. Ok. Oh! Nem tinha percebido aquele negócio tentando me atacar ali. Um segundo se vai. Não tenho a menor ideia a propósito se utilizar Power Bombs aqui é uma boa ideia, é uma má ideia, é uma ideia neutra. Lastamente tem uns momentos aqui que eu fico me desprendendo do Emperor Ring que eu realmente não entendo o que está acontecendo. É uma confusão sem dúvida alguma, mas tudo bem. Oh! Droga! Ahn... Toda vez que eu sou atingido eu acabo me desprendendo do Nero Frustat. Pera aí. Ok. Eu quero... Eu quero essa energia. Jogo, deixa eu... Ok. Provavelmente... Ok. Não. Valeu a pena. Completamente valeu a pena. E se vocês acham que não valeu a pena, vocês estão errados de alguma maneira. Não tenho certeza de quão errados vocês estão, mas eu sei que pelo menos um pouco errados vocês estão, mas... E é, essa fase aqui da luta, ela é realmente fácil, não é nada... Não é nenhum segredo, simplesmente seja um pouco paciente e não entre em pânico por motivo nenhum. Isso está tudo bem. Ainda bem que, tipo, ele não literalmente se regenera, apesar de a forma disso aqui ser um casulo de regeneração, mas tudo bem. Ok. Ah, coi... Oh, men. Spider Ball às vezes te taia aqui completamente, mas... E é, isso aqui é muitos... Muitos lugares. Bom, eu acho que tem como, de alguma maneira, você acabar atacando mais de um tentáculo de uma vez. Eu vagamente me lembro de algo assim, mas... Não sei se estou certo ou completamente errado. E é, eu acho que é isso que eu estou fazendo aqui, por acidente. Ok, me ataque, por favor. Ótimo. Ótimo. Nessa mente, uma coisa que eu deveria fazer seria, sei lá, ficar no meio... E aí, não fique literalmente em cima ali. Eu ainda vou conseguir atingir os tentáculos e vai estar tudo ok. Eu acho? Talvez não. Ok. Mais um tentáculo se foi. Mais outro tentáculo se foi. Ok. Qual é o último ponto fraco? Aqui. Basicamente, você tem que aguardar o... Oh, aquele não era o último ponto fraco, porque ainda tem esse. Ótimo. Ok. Segunda parte do Emperor Link se foi. Agora. Se eu não me engano, ainda tem mais duas formas. Yeah. E aqui nós temos o Emperor Link que é bem... Mais parecido com, sei lá, um Metroid Prime aqui. Eu acho que ele é vulnerável ao Screw Attack. Eu não me lembro exatamente de como são as regras de ataque aqui, mas tudo bem. Ok. Só leva dano quando o coração é light ou dark. Encontra uma maneira de mudar as cores. Ok. Acabei de fazer um Screw Attack nele ali e isso não fez nada. Ahm... Ok. Eu não sei se isso se qualifica com o coração light ou dark, mas... Ok. Está com o coração dark. Vamos ver se, tipo, eu consigo meter um Screw Attack aqui. Isso não fez nada. Quer saber? Tanto faz. Deixa eu simplesmente preparar o tiro carregado aqui e... Isso não está fazendo nada. Hum. Ok, então. Ahm... Vou continuar... Mandando super mísseis, então, como consequência, até alguma coisa acontecer. Ah, qual é? Pare de ficar protegendo a sua boca. Isso é realmente irritante. Ah, qual é? Ah, ele tem, tipo, uma perna ali no meio que é super irritante. Ok. Dá pra você atingir ele com tranquilidade... Ah... Quando ele está tentando te atacar. Yeah. Ok, mas é. Agora eu realmente me lembro que, tipo, o Emperor Ring já fez eu, tipo, ficar realmente confuso sobre como atacar ele no passado ali. Ok. Estou tentando atacar ele com ataques dark. Isso super não está funcionando. Ok. Anahilator. Ok, o Anahilator está funcionando tremendamente bem. E eu estou conseguindo um monte de munição com consequência. Então, yeah. Basicamente, faço o coração ficar light or dark. Então, spam de Anahilator. Anahilator. Isso é hack. Pera aí. Isso aqui é uma coisa, não é? Honestamente, não sei o que é... Oh! Ok. Agora eu sei o que raios eram aqui. Ok. Agora ele está novamente nessa forma. Então, tudo bem. Prepare-se para atacar com super mísseis. Ok. Ótimo. Pimba. Ok. Quando faz isso. Ok. Belo. Belo de um Pimba ali também. E mais um. Oh! Sério? Isso não se qualificou? Ok. Tudo bem. Ah. Timing completamente errado ali. E agora... Meu! A hitbox aqui bem podia ser melhor para o Emperor Ring. Só dizendo ali... Oh! Ele está se protegendo, utilizando os inimigos ali. Mas, ao mesmo tempo, isso dá munição e etc. O que é bom. Isso, Emperor Ring, continua tentando se proteger ali. Isso é basicamente ideal, porque eu estou tentando fazer aqui. Meio que perfeito. A propósito, a tela meio que está realmente adorando ficar larga aqui. O que é um problema, sem dúvida alguma. Mas, sem dúvida alguma, me lembro dessa luta ser realmente longa. Tipo, a própria luta contra o Metroid Prime era uma luta realmente longa. Não importa o que. Então, yeah. Ok, abre a boca. Tome um super míssil. Ah, demorou, mas tudo bem. Meu, só tirei uma quantidade realmente pequena da vida dele ali. Ok. Meu... Ah! Jogo! Realmente adorando se esticar ali. Ok. Manda Anahilator até ele não aguentar mais. Ok. Continua ir mandando. E é de vez em quando eu atinjo errado ali, mas tudo bem. O importante... Oh, oh, oh! Ele... Fico irritado aqui. Ok. Ótimo. Um super míssil. Ok. Quando ele faz aquilo, significa que ele vai diretamente na minha direção. Bom de se saber. Tô realmente super... Pssst. Olha, Bering. Dá uma mala. Ótimo. Atingi. Fantástico. De novo. Vai mandando... Anahilator... Até... Oh, oh, oh! Ok. Eu fui pego... Samos? Ah, o canhão dela ficou desligado ali por um tempo. Ok. Mandando anahilator. Um monte. Oh. Finalmente, me esqueci que ele ia diretamente na minha direção. Finalmente, aquilo... Aquele ataque de correr na minha direção ali é extremamente um ataque Metroid Prime. Por Metroid Prime eu quero, obviamente, dizer a entidade, a criatura, não a série. Ok. Ótimo. O que você tá fazendo? Uma boa pergunta. É, perfeito! Quer dizer, eu levei uma porrada ali, mas... Você agora está mais vulnerável. Ah! Não, pare de desligar o meu canhão. Aparentemente, teve um ataque ali que os Razzbits poderiam fazer, que eu nunca realmente consegui. Nunca fui atingido por ele. Nunca utilizou nesse Let's Play todo que força regeneração ali. Então... Isso é fascinante, sem dúvida alguma. Aí dá pra você chamar aqueles bichos que ficam te circulando para evitar que você lave dano? Tipo, isso é exatamente o tipo de coisa que eu quero aqui. A quantidade de energia que eu tenho, realmente pequena aqui, extremamente preocupante. Quer saber? Eu acho que eu tô simplesmente ficando muito perto... Ai! Do Emperor Ring na maioria do tempo. Isso não é bom. Peraí! Ele tem um buraco nas costas, não tem? É aquilo que você tem que mirar pra utilizar o Screw Attack. Eu não me lembro, mas eu... Ok, eu vagamente me lembro. Ok, continue. E agora elas vai. Tá... Oh, perfeito! Perfeito! É isso que eu quero. É isso o que eu estava pedindo. Ok, eu provavelmente vou ter que esperar mais uma fase ao da luta ali, mas... Ok, dá pra... Dá pra dropar um pouquinho de energia aqui. Isso... Isso é o que eu preciso. Tipo, munição é ótimo. Eu preciso de munição, mas ao mesmo tempo... Ok. Hora de voltar. Ah! Meu, como raios eu desvio daquilo? Ou eu acho que, tipo, de certa forma eu posso utilizar o Screw Attack de uma maneira defensiva. Eu vagamente me lembro disso. Mas põe ênfase no vagamente. Ok. Dois. E agora cai fora. Ok. Yeah! Dá pra você atingir ele ali atrás. Realmente não tenho certeza de como, mas eu sei que é algo possível. Opa! Ok. Pimpa. Ok, beleza. Hora de mandar mais Ana Haylethor até acabar com ele. Espero que isso seja o suficiente. Ok, 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 yeah! Ok, eu me lembro de ter mais uma outra fase. Porque... Isso aqui é uma luta longa... Ok, não. Eu acho que simplesmente, tipo, a primeira fase é considerada duas, simplesmente porque tem o corpo e tem a cabeça. Eu tava pensando no número dos scans. Sem dúvida alguma, isso aqui não foi a melhor luta que alguém já teve contra o Emperor Ring em qualquer momento. Mas... Ei, de primeira! No entanto, como todo mundo que já jogou este jogo sabe, isso não termina por aqui. Porque por mais que o Emperor Ring seja o último chefe deste jogo, não seria correto terminar um Metroid Prime sem lutar contra o Metroid Prime. Ok, eu acho que, tipo, yeah! A munição não foi recuperada, isso honestamente me deixa decepcionado. Mas tudo bem. E tem uma sequência de fuga aqui, o que eu realmente aprovo. Prime 1 não tinha sequência de fuga, Prime 2 tem. Sim, isto é bom, sem dúvida alguma. Literalmente com a mesma música do Metroid 1, o que é simplesmente perfeito, mas... Ok, isso aqui é mais do que uma sequência de fuga normal a propósito. E é, o save não funciona aqui, porque salvando essas circunstâncias, isso seria um softlock, sem dúvida alguma. Mas, é, honestamente, a contagem de fuga aqui é definitivamente algo especial aqui, porque... E é, sim, sim, tem a cutscene. E chegando aqui, Dark Samus aparece para arruinar completamente os nossos planos. Porque, é claro que sim. E possivelmente tem a ver com aquela veia de Fezão enorme ali, provavelmente. Yeah, não dá para passar por ali, isso é o problema. E ali está ela, mais transparente do que nunca dessa vez. O que é interessante, sem dúvida alguma, ela é bem menos transparente no Metroid Prime 3, mas tudo bem. Yeah, temos que lutar contra Dark Samus novamente, porque é claro que sim. Ok, sobrecarregada com energia de Fezão. Ok, está em poder máximo. E ela é invisível com o Dark Visor, o que não é legal. Ok, ela carrega um monte de Fezão ali. E... Eu acho que, tipo... Ah, a vulnerabilidade dela, eu não sei como que funciona. Quando que eu devo atacar ela e etc. Isso é um problema, sério. Ok, invisível para o Dark Visor. Mas, ela pode ser vista aqui. Ok, literalmente não estou causando dano nenhum. Yeah. Eu meio que me esqueci completamente de como funciona aqui... Essa luta. Isso é um problema sério. Porque, tipo... Yeah, tudo que eu estou utilizando aqui para atacar ela, não está fazendo nada. E eu acho que isso aqui não é simplesmente questão de sobrevivência, nem nada. E isso é um problema que eu tive antes também. Simplesmente me esquecer completamente de como a luta contra a Dark Samus funciona. Ok, eu vagamente me lembro de uma mecânica tipo... Lembra que a luta contra a Dark Samus era uma luta gimmick no Prime 1? Yeah, eu me lembro disso aqui sempre. Espera aí, não. Eu estou causando dano nela. Eu estou, de fato, causando dano. De vez em quando. Tipo, ela não fica refletindo sempre. Ok, quando que ela fica vulnerável aqui exatamente, então? Então é uma boa pergunta. Ok, ela não está mais invisível. É só quando ela está invisível? Sim, ok. Utilizo o Dark Beam. Quer saber? Eu provavelmente deveria utilizar o Dark Beam carregado. Porque, aparentemente, isso tem grande efeito. Ok, ela está fazendo isso aqui novamente. E vai atacar com isso de novo. Ok, tudo bem. Isso aqui é realmente uma luta contra o tempo mais do que qualquer outra coisa. Mas, é. Munição já era. Ok, quando ela está assim... Ok, Dark Beam se foi. Deixa eu simplesmente dar tiros normais de Power Beam. Porque isso é o que eu tenho aqui para atirar. Meu, seria ótimo se eu conseguisse munição aqui. Ok, eu tenho super mísseis aqui, mas acho que ela não é vulnerável. Correto? Em situação alguma. Ok, ela está fazendo a dança dela aqui. E... Ok, não, não, não. Super mísseis estão causando dano. Porque eu pensei que não causariam... Provavelmente me lembrando mais da outra forma. Oh, oh, oh. Ok. E agora nós estamos na próxima fase da luta. A fase gimmick. Ai. Basicamente, ela fica lançando o Faison aqui. E você tem que absorver o Faison com o seu tiro carregado. E é isso. O problema é que eu estou acidentalmente diziando aqui. O que não é nem um pouco legal. Ok, será que eu tenho que escanear ela primeiro? Quer saber? Eu vou escanear ela primeiro. Isso tecnicamente se conta como uma fase diferente da luta. Ok. Absorvo o Faison. Para atacá-la. Ok. Aqui eu acho que eu posso simplesmente... Atacar ela normalmente de novo. Sim. Sim, eu posso. Ok. Mas quando ela está ali no centro, simplesmente... É quando se torna aqui. Ok. Eu vou ficar parado aqui. Deixa o Faison... Ok. Não fique mirando nela. Simplesmente mira livre. Carregando para coletar Faison. Au! Ei. Não era isso que eu pensei que você fosse fazer. Au! De novo. Ou é? Ok. Yeah! É isso. Aí! Olha só. Eu causei dano. Ok. Foge. E... Ela está de volta. É isso aqui. Ok. Tudo bem. Pum! Vulnerável a supermissas novamente. Ahn... Quantidade de tempo aqui que eu tenho para acabar com ela. Olha, eu não sei. Eu acho que eu posso ter perdido minha oportunidade. Mas tudo bem. É basicamente só mira para cima. E você ganha um tiro que faz bastante dano de graça ali. Ok. E é quando o escudo dela encolhe e fica grande. É quando você pode absorver o Faison. Pimba! Ok. Ok. Hum. Taxamos realmente querendo eu fazer eu perder tempo. Não há dúvida. Quanto é isso. Mas... Ó, qual é? Não! Eu fui empurrado diretamente para o Faison ali atrás. Taxamos! Isso foi super inconveniente. Ahn... Ok. Pelo menos eu sei o que fazer aqui, mas... Ok. Espero que os checkpoints sejam generosos. E eu não tenha que, tipo, lutar contra o Emperor uma segunda vez. Porque seria ruim. Ok. Ela realmente não está dizendo muito dos meus tiros carregados aqui a propósito. Que é bom. Ok. Ótimo, ótimo, ótimo. Ótimo. Seria legal se, tipo, você pudesse tirar ela dessa fase da luta imediatamente. Mas isso não é um caso. E eu acho que, tipo, será que isso aqui é parcialmente baseado em RNG? Isso parece exatamente o tipo de coisa que arruina completamente speedruns. Ok. E agora acho que ela vai... Não! Ela vai simplesmente me deixar super decepcionado. Ok. Chega perto. Bom, super míssil. Ahn... Ok. Isso está indo. Está estressante, mas está indo. Ok. Isso, isso. Me deu o Faison. Faison. Ok. Dessa vez eu não consegui absorver o Faison por algum motivo que eu não compreendo adequadamente. Será que eu estava, tipo, perto demais? Casper, tanto faz. Perto demais ou longe, está aí mais dano. Ok. Novamente. Está aqui. Será que eu devo tacar um super míssil imediatamente agora? Não! A barreira dela ainda era válida. Ahn... Obrigado, Metroid Prime 2. Ok. Bora lá. Oh, oh. Me deu o Faison. Me deu o Faison. Ok. Ótimo. Ótimo. Isso foi válido. Ahn... Ahn... O tempo está acabando. E é, eu acho que eu não tenho chance. Tipo, demorei um pouquinho demais para entender que a Daku-sama estava muito mais vulnerável do que eu me lembrava. E o resultado... É isso. Uau! Você tem que refazer a luta contra o Emperor Ring. Não! Você não tem que refazer a luta contra o Emperor Ring. Ok. Eu me lembrava de ter um outro checkpoint aqui. Mas, sei lá, eu acho que o jogo deveria, pelo menos, te dar uma oportunidade de recuperar toda a sua energia aqui. Mas, tudo bem. Honestamente, eu acho que a gimmick inteira de absorver Faison é justamente algo que existe para, sei lá, tornar possível ainda derrotar a Daku-sama. Mesmo que, sei lá, você tenha consumido todos os seus recursos possivelmente imagináveis no Emperor Ring. Mas, eu acho que, basicamente, todas as vezes que eu joguei Metroid Prime 2, eu tive dificuldade de lembrar o que raios fazer aqui nessa luta. Mas... É, ok. Aqui é simplesmente de boa. Ela está completamente vulnerável a supermissis. Eu não sei o que eu estava pensando ali, mas... É, então, ela fica com escudo. Ela fica dando os megas, canhões, lasers aqui. E é isso. Nessa mente... Eu imagino que, sei lá, um canhão desses deveria fazer um pouquinho mais de dano. Um canhão de Faison, mas... Tudo bem. Novamente. Chefe que adora fazer você perder tempo. Ok. Agora, de novo, isso aqui. Ainda bem que o Visor Sônico funciona. Pimba. Então... Honestamente, uma coisa que eu acho que, eventualmente, algum videogame vai fazer é, simplesmente, tipo, copiar o padrão de movimento da Dark Samus com uma referência que vai, sei lá, começar a ser incluída em diversos jogos diferentes. Porque, yeah, isso, simplesmente, é algo que pode ser feito, sem dúvida alguma. Ok. Cai, ainda invulnerável. Agora vulnerável. E... De volta a isso aqui. Ok. Eu tenho que ficar bem longe aqui. Tipo, o Faison que tinha me atingido as outras vezes era, simplesmente, tipo, literalmente, o Faison, aqui que eu estava querendo absorver, mas... Ok. As... Isso aqui é um pouquinho inconsistente. Absorção de Faison. Não há dúvida alguma sobre isso. Opa. Ok. Perfeito. Tipo, se você for atingido antes de absorver o Faison, basicamente, você perde a oportunidade e é um saco. E... Pimba. Uau. Ainda bem que a inteligência artificial dela é completamente previsível quando me sai nesse caso aqui. Ok. Dizia. Peraí, o quê? Aquilo não valeu? Quer saber? Não importa se valeu ou não valeu. Yeah. Absorve o Faison inteiro. Mesmo, isso faz tão pouco da barra de energia dela. Uhuhuh. Yeah. Ótimo. Eu acho que isso é grande a RNG. Tipo, ela atirou, fez um duas vezes numa dessas áreas. Isso é fantástico. Ok. Super Missile. Pimba. Ok. Acho que quanto mais tempo ela gastar nessa fase aqui, melhor. O que é o contrário do que eu pensei que era na minha primeira tentativa, mas é fácil de se compreender. E aí, eu tô melhorando na minha absorção de Faison. O que é bom, sem dúvida alguma. Ok. Ah. Tinha que ter deseado mais tarde. Dessa maneira. Ok. E agora um Super Missile. Pimba. E de novo isso aqui. Ok. Tudo bem. Isso é fácil agora. Isso é só questão de executar as tarefas que não são nem difíceis. É, dá dois tipos de tiro ali de Faison grandes. Tipo, um é teleguiado, o outro não é teleguiado. E você tem que tratar os dois de maneiras diferentes. Ok. Dá os múltiplos tiros de Faison que eu posso absorver. Ok. Tudo bem. Ela vai simplesmente decidir fazer eu perder tempo. Compreendo. Ok. Quase lá. Barra de vida dela encolhendo cada vez mais. Oh, oh, oh. Perfeito. Yeah. Ótimo. Não é somente bem raro que o jogo exija que você mire livremente aqui. Isso aqui, honestamente, não é algo que não é exigente você fazer. Conseguir absorver o Faison ali. Aquilo é um pouquinho complicado das primeiras vezes que você tenta fazer. Então, tipo, eu acho que simplesmente a dificuldade de entender um pouco essa luta deve ser o que fez aquele checkpoint pós Emperor Ring ser utilizado ali. E aí, você tem que, tipo, identificar qual tiro de Faison vai te atingir primeiro. Tipo, de uma maneira similar a um chefe de Sonic Superstars, o que é uma coisa bizarra de se dizer, mas é verdade, no fim das contas. Então, adeus. Ahn. Meu, jogar Metroid Prime utilizando o DualShock 4, devido aonde o botão de atirar está, deixa as coisas complicadas. Mas, sem dúvida alguma, ai meu dedo, tipo, quer dizer, eu poderia inverter, mas aí, onde raios o botão de lançar mísseis ficaria? Tipo, eu teria que identificar de uma maneira diferente, eu teria que fazer uma garra com o dedo. Enfim, meu dedo indicador está doendo. É isso o que eu quero dizer sobre isso. Enquanto isso, Samus simplesmente observa o Tarx Ramos desaparecendo e se dissipando. Temporariamente, como a gente já sabe, mas mesmo assim. Meu, agora eu me pergunto, tipo, que tipo de desculpa que vão justificar para chamar o Metroid Prime 4 de Metroid Prime 4? Tipo, eu imagino que só tem uma coisa válida e essa coisa válida é tipo, ah, numa galáxia não ainda identificada, ah, identificamos, sei lá, três feis. Samus, você lidou com isso antes? Você consegue lidar com isso, né? Então, sei lá, eu estou intrigado. A propósito, aquela foi uma boostball impressionante, lançando ela tão alto no ar. Se a Samus simplesmente pudesse fazer isso a qualquer momento, isso quebraria muito os quebra-cabeças. E tipo, parece que ela se morfou enquanto ela estava teleportando. Eu não sei, para falar a verdade. Eu não prestei tanta atenção na animação ali, porque eu estou condicionado a ignorar tudo o que acontece no videogame assim que você interage com o portal. A propósito, nós temos múltiplos Luminoff vivos aqui ao mesmo tempo, o que é generalmente um pouquinho surpreendente de ver. Quer saber, seria legal, sei lá, eles se tornarem um pouco mais relevantes em qualquer outro jogo da série, porque, afinal, por que eles não iriam interagir com o resto da galáxia? Bom, evidentemente, porque eles estão reconstruindo o planeta, mas, mesmo assim, seria legal ver, sei lá, um Luminoff aleatório em algum lugar. A propósito, a versão do gesto da Samus ali, no qual ela dá um dedo do meio editado, é muito engraçado. A propósito, reparem que a Samus reverteu a Verasult lá, eu acho que ela simplesmente devolveu os upgrades do Luminoff para eles, porque não realmente pertencia para ela, mas tudo bem. A propósito, eu acho que isso aqui é a primeira vez que temos Zero Suit Samus em 3D. Acredito que sim. Eu estou tentando me lembrar da... Meu, Zero Suit foi primeiro em Smash 4, não é verdade? Eu podia jurar que ela foi jogável independentemente primeiro no Brawl, mas ao mesmo tempo... Eu não me lembro. Eu não me lembro. Eu não me lembro. Eu não me lembro. Tchau, tchau. 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 Tchau.